Quarta-feira, 13 de dezembro, mais uma edição do programa Conecta ao vivo pela TVA ou pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. Vamos trazer informações do Legislativo Estadual antes do início da sessão ordinária que começa daqui a pouquinho às duas horas da tarde. Comigo o jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, senhora. Marcelo, que trabalha na Agência L e lá você tem todo o material, as matérias completas no site da Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, diferentes reuniões de diferentes comissões deliberando projetos que devem ainda ser apreciados no plenário da Assembleia Legislativa. Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Saúde, Comissão de Trabalho e inclusive Comissão de Segurança Pública, que acabou há alguns minutinhos. Mas vamos começar pela Comissão de Finanças e Tributação. Marcelo, dois projetos a gente destaca diante de todos aqueles que foram apreciados na manhã de hoje, né? Isso, Suelen. Além um deles, a gente falou ontem aqui, que é o do Bolsa Estudante. É um projeto que o Executivo quer aprovar ainda esse ano, para colocar em prática já no ano que vem. Cria a possibilidade de pagar bolsas para até 60 mil estudantes do ensino médio, estudantes matriculados em escolas públicas do Estado. Uma bolsa de R$ 6.250,00 por ano, paga em 11 meses. Na Comissão de Finanças, houve uma mudança nessa proposta. Os deputados incluíram condicionantes. Então, uma delas, por exemplo, é que o aluno não seja reprovado de ano. E a outra é uma duração, ou seja, um limite para a concessão dessa bolsa. Esse era um pedido, um entendimento de todos os deputados, para que houvesse mais critérios. Além desses critérios que os deputados incluíram, há outros que o Estado incluiu, como, por exemplo, situação de carência socioeconômica. As famílias que forem beneficiadas com essa bolsa, os alunos, no caso, teriam que ter cadastro no Cade Único. Marcelo, um outro projeto que foi aprovado pelo colegiado da Comissão de Finanças trata do pagamento para aquele agricultor, aquele fazendeiro, enfim, aquela pessoa que teve que abater o seu animal por algum tipo de doença, em especial a brucellose, né, Marcelo? Isso é um pedido dos pecuaristas, Suelen, já de algum tempo, um pedido que foi tratado na Comissão de Agricultura da Assembleia, porque existem uma série de regras que são exigidas para o pagamento de indenização, quando é constatado casos de brucellose ou tuberculose em rebanhos aqui de Santa Catarina. Quando ocorre essa constatação, por força de lei, é obrigado ser feito o sacrifício desses animais. E, pelo prejuízo com a perda das cabeças de gado, os produtores, os pecuaristas, têm que receber uma indenização. No entanto, havia situações ali, por alguns detalhes, dificultavam o acesso a essa indenização. O objetivo desse projeto, que é um projeto do Executivo, é tornar mais acessível esses recursos, ou seja, permitir com que haja uma facilidade maior por parte dos produtores que tiverem seus rebanhos abatidos, para acessar essa indenização, que consta em lei, é um direito do produtor, do pecuarista, que tiver, por um acaso, seu rebanho abatido por essas doenças que eu falei. Brucellose e tuberculose. Santa Catarina tem uma excelência muito grande no controle sanitário de seus rebanhos. E esse projeto também faz parte disso. Marcelo, esse projeto foi aprovado com uma emenda, uma proposta, uma alteração feita pelo deputado Moacir Sopelsa, que sugere que produtores que sejam reincidentes a cometer algum tipo de infração, não pode receber essa indenização. Ou seja, tem um regramento de atuação desse pecuarista, desse agricultor, no sentido de ele receber essa indenização de forma adequada, mantendo ali o seu rebanho também de forma adequada, até para manter esse alto nível de sanidade animal que o Estado tem hoje, né, Marcelo? Lembrando que esse projeto, Suelen, também passou pela Comissão de Agricultura e é um projeto que já deve ser encaminhado para a votação em plenário. É algo de interesse do governo e, principalmente, dos produtores, dos pecuaristas, que procuram facilitar o acesso, ter facilitado o acesso a essa indenização já há algum tempo. Marcelo, a gente tratou ontem aqui de um projeto de lei que fala da questão dos bombeiros, do licenciamento. Marcelo até deu o exemplo do que aconteceu da tragédia da Boate Kiss. E esse mesmo projeto passou hoje pela Comissão de Trabalho, né, Marcelo? É um projeto de autoria do Poder Executivo, que foi elaborado pelos bombeiros. Como nós dissemos ontem, ele altera pontos da lei de prevenção e combate a incêndios em Santa Catarina. O principal ponto é o que pretende desburocratizar o acesso a licenças para construção, reforma, ampliação ou para obtenção do abitse. Isso em empreendimentos pequenos, não estamos falando em processos complexos, né, grandes empreendimentos. Nesse caso, a liberação dessas situações passa a ser por autodeclaração, que é algo que já é bastante utilizado na questão ambiental. É meio que uma tendência que se confirma em alguns segmentos. Esse projeto passou pela Comissão de Trabalho e também deve ser votado ainda este ano. É um pedido aí do Governo do Estado, faz parte de um pacote de projetos que o Estado pretende ver aprovados neste ano aqui na Assembleia. Marcelo, e um outro projeto interessante que foi aprovado pela Comissão de Trabalho, que se reuniu hoje aqui na Assembleia Legislativa, trata da questão da transparência de obras, de realização de contratações e foi proposta pelo deputado Bruno Souza, né, Marcelo? Isso, o deputado Bruno Souza propõe que em boletins informativos, uma espécie de prestação de contas dessas contratações que são feitas pela administração pública estadual, sejam feitas também não apenas no portal da transparência, que é onde a gente costuma ter acesso a esses dados, mas também nas redes sociais, dos perfis e páginas oficiais relacionadas a essas contratações. É uma proposta do deputado Bruno Souza e ainda tem que passar por uma outra comissão, a Comissão de Assuntos Municipais, antes de vir à plenária. Nós tivemos outras propostas que foram apreciadas e deliberadas, tanto pela Comissão de Finanças e Tributação, quanto pela Comissão de Trabalho. Estamos destacando alguns aqui para que vocês tenham um apanhado geral do que está acontecendo no Legislativo Estadual. Hoje pela manhã a gente também teve a reunião da Comissão de Saúde, que além de apreciar alguns projetos, teve um convidado que trouxe aí dados, bioestatística, na avaliação do câncer de próstata, né, Marcelo? Na verdade, aplicação em várias campanhas, né, podemos dizer assim. Isso, o deputado Valdir Cobalchini pediu à Comissão de Saúde aqui da Assembleia que ouvisse o matemático e bioestatístico Marco Medeiros, porque ele explanou para os deputados da Comissão de Saúde sobre como os dados de bioestatística, né, a bioestatística pode ser utilizada para a elaboração de políticas públicas voltadas à saúde. Dado é um negócio importante em qualquer segmento da sociedade, né, quem tem dado, quem tem informação tem tudo para trabalhar. E na saúde não é diferente. Então, o professor matemático, o Marcos Medeiros, tratou desse assunto nessa reunião e mostrou como isso pode ser utilizado, por exemplo, na questão do tratamento do câncer de próstata. Como as bioestatísticas podem atuar não só na prevenção, principalmente na prevenção, para evitar a detecção de casos precoces dessa doença e evitar o agravamento. Porém, isso vai muito além do câncer de próstata, é algo que pode ser utilizado na saúde pública como um todo. Ontem, Marcelo, aqui na entrevista com o doutor Vicente Caro Prezo, deputado estadual e médico, ele falou sobre isso, sobre o uso de informações e de tecnologia para não fazer, por exemplo, o tratamento ou a prevenção da dengue da mesma forma que era feita cinco anos atrás. E eu acho que é nesta linha que o uso de informações e de dados bem aplicados, bem analisados, podem aí ajudar no tratamento, na prevenção. Inclusive, às vezes, num momento como a pandemia da Covid-19, né, Marcelo? A importância de ter a informação, a importância de saber o que está acontecendo, né? Não só para ter políticas mais eficientes, que de fato atendam o cidadão, principalmente na área da prevenção, evitando que a doença ocorra, mas também para otimizar os recursos do orçamento da saúde, que apesar da Covid houve uma ampliação, geralmente são recursos que não estão aí em abundância, né? Precisa ser, recursos públicos, é tratado com muito cuidado. E a gente vai falar agora com o Rony, que está chegando aqui na galeria do plenário da Assembleia Legislativa para saber mais detalhes e informações ali do ambiente virtual, das redes sociais da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Rony. Olá, Marcelo, Suelen. A gente tem visto, ultimamente, especialmente aqui na sala de imprensa, vários deputados concedendo moções, né, a policiais, a personalidades, enfim, que se destacam. É um meio aí da Assembleia Legislativa poder homenagear algumas pessoas, alguns catarinenses, atletas, enfim, que se destacam em suas atividades. E o nosso destaque do deputado na rede de hoje traz o deputado Márcio Machado, que ele concedeu uma moção de aplauso a um fotógrafo lá da Serra, o Michel Hudson Legane, que ele registra aí o frio, as imagens da serra, toda a geada lá dos altos de cima da serra, que são tão famosas no Brasil. Então, o deputado Márcio Machado fez essa postagem. Se você quiser saber mais, é só acessar lá o arroba Márcio Machado. E outro assunto, o Suelen e o Marcelo, é o nosso orçamento para 2022. Vocês têm falado aqui no Conecta também, e a gente lá nas redes sociais também traz esse assunto para os nossos seguidores. Hoje a gente destaca aí uma reportagem da TVAU, da Comissão de Finanças, que trata aí da análise do orçamento e também as alterações no plano plurianual, que traz aí uma série de ações e obras em quatro anos aqui no Estado. E esse VT, ele fala também um pouco das emendas, né? A gente teve várias emendas apresentadas pelos deputados, são cerca de duas mil em cada um dos projetos. E agora a gente está numa fase em que o ano está acabando, e essa análise é intensa aqui na Assembleia, né? Então, você pode acompanhar tudo lá nas nossas redes sociais. É só acessar o arroba Assembleia SC. A gente está lá na redação, ligadinho em tudo o que acontece. E é só acessar nossos stories, o Twitter também, para ficar por dentro de tudo. Eu fico com vocês e bastante trabalho aqui hoje, na quarta-feira, movimentada na Assembleia. Obrigada, Rony. É isso mesmo. A quarta-feira está movimentada. Foram várias reuniões de comissões pela manhã. Você acompanha lá no Instagram, no Facebook, no Twitter da Assembleia Legislativa. Agora, tarde, nós temos a sessão ordinária. E por volta das quatro e meia da tarde, nós vamos ter uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho e Serviço Público. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa reunião, né, Marcelo? É uma reunião importante, em especial para a categoria dos servidores públicos do Estado, porque diferentes projetos de diferentes categorias podem ser analisados a partir desta comissão, desta reunião de comissões. Isso, Suellen. A tramitação conjunta desses são aproximadamente 29 projetos, mas três já foram aprovados. São os projetos que foram aprovados na semana passada, do Magistério, Polícia Civil e Agentes Socioeducativos. Ainda há vários outros projetos, mais de 20, que tratam não só de reajuste do funcionalismo público do Poder Executivo, o DESC, IMA, Aresc, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, mas também de outros poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e até da própria Assembleia Legislativa. O objetivo da reunião de hoje, uma reunião conjunta, a partir das quatro e meia da tarde, é a apresentação dos pareceres de cada um desses projetos que estão sendo analisados nesse regime especial de tramitação, que devem ser aprovados, votados na semana que vem, na comissão e votados em plenário, na terça-feira, mais tardar, já que o objetivo do Executivo é já permitir que, aprovando os projetos, seja feita a sanção e, a partir de janeiro, os reajustes para várias categorias já entrem em vigor. Importante salientar que nós teremos sessão hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, e segunda e terça e quarta-feira da semana que vem, nós teremos aí diversas reuniões, inclusive sessões ordinárias, para dar vazão, para dar seguimento, prosseguimento, nestas propostas que estão aqui na Assembleia Legislativa, sendo avaliadas, discutidas, pelos parlamentares, pelos deputados estaduais. E hoje, também, no iniciozinho da tarde, teve a reunião da Comissão de Economia, né, Marcelo? Você acompanhou, né? Foram deliberados seis projetos, três deles foram aprovados, um projeto que trata da proibição do governo deletar de seus perfis oficiais mensagens e comentários públicos, projeto da deputada Ana Campanholo, recebeu o parecer favorável, foi aprovado, vem para votação em plenário. Outro projeto é a respeito da possibilidade dos advogados autenticarem a cópia de documentos em processos relacionados à administração pública e estadual. E também um projeto, esse projeto é do deputado Nilson Berlanda, e um projeto do deputado Bruno Souza, que possibilita que o serviço público de loterias de Santa Catarina seja explorado pela iniciativa privada. Esses três projetos já estão prontos para votação em plenário. E, na sua opinião, Marcelo, devem ser votados ainda esse ano? Ah, vai depender muito do andamento das comissões, porque, por exemplo, nós temos alguns projetos que já estão meio que sacramentados entre os líderes nas reuniões para tratar de votação ainda esse ano. A expectativa é que eles venham. Inclusive, na ordem do dia de hoje, Suelen, nós temos 11 projetos já programados, mas devem vir mais, provavelmente, porque, inclusive, amanhã teremos votação de projeto também, quinta-feira pela manhã, geralmente não ocorre votação de projeto, é só votação de redação final, moção e indicação, mas amanhã também teremos, porque a carga é realmente muito grande. Não bastasse só os projetos executivos, também tem projetos aqui de autoria dos deputados e os deputados querem ver seus projetos avançando pela casa. Marcelo, na ordem do dia de hoje, como você falou, nós temos diversos projetos, alguns até que a gente já discutiu aqui, porque foram aprovados em comissões, então a gente já relatou aqui. Um deles trata daquela questão das tatuagens ou colocação de piercing de animais, que deve ser apreciado hoje em plenário, não é, Marcelo? Sim, projetos relacionados a direitos dos animais, tem vários que estão em tramitação na casa, esse é um deles que você disse, nós também devemos ter aquele projeto que trata da proibição de corridas de animais, é uma matéria que chegou a ser rejeitada pela Assembleia, mas foi retomada pelo deputado Márcio Machado, que é o seu autor, também temos um projeto da deputada Ada de Luca, que trata, esse sim confirmado para hoje, esse último que eu falei ainda não está confirmado, mas esse que eu falei agora, esse que eu vou falar agora está confirmado, é o projeto da deputada Ada de Luca, que cria um auxílio emergencial financeiro para mulheres que são vítimas de violência doméstica ou familiar, é um projeto no mesmo estilo do auxílio que foi pago durante a Covid, as famílias, as mulheres que sejam vítimas e cujo caso seja enquadrado na lei Maria da Penha, teriam direito a esse benefício de R$ 600,00 mensais por um período de seis meses. Também temos, ah não, confirmado aqui o projeto das corridas, proibindo as corridas de cães, competições com cães... Tinha até aquela polêmica dos cães galgos, que são aqueles cães altos, que as pessoas promovem aquelas corridas, competições, e daí teve essa polêmica, esse projeto foi retirado, agora voltou, e ele vai realmente ser apreciado hoje em plenário, está na ordem do dia. É um dos 11 projetos, mas tem outros, viu, provavelmente que devem entrar, porque a pauta de projetos é muito grande, nós temos não só os projetos executivos, esses devem ser votados na semana que vem, o foco deve ser na semana que vem, até porque são projetos mais polêmicos, a coisa de reajuste, enfim, isso aí acaba mobilizando muito o funcionalismo público e reflete aqui no posicionamento dos deputados. Mas esses projetos de origem legislativa, eles devem vir com mais força nessa semana. E a gente deve estar, já encerrou a Comissão de Segurança Pública, encerrou agora um pouquinho, enquanto a gente estava aqui no ar, a produção trouxe para nós, e está iniciando a reunião da Comissão de Direitos Humanos, ou seja, são várias reuniões acontecendo simultaneamente, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Segurança Pública, a gente já tem algumas informações, né, Marcelo? Inclusive, um dos projetos que a gente falou é aquele que foi aprovado hoje na Comissão de Trabalho, que é da Norma de Prevenção e Incêndio, de Combate a Incêndio, dos Bombeiros, porque o objetivo é que esse projeto venha para plenário o mais rápido possível, é um projeto que tem interesse aí do Poder Executivo e também do setor produtivo, que vê aí a possibilidade de reduzir a burocracia para a obtenção de algumas licenças que são necessárias para a realização de obras. Tem projeto também com relação à denominação de companhias da polícia, mas realmente um dos mais relevantes é esse dos bombeiros, o projeto de prevenção, alteração na lei de prevenção, combate a incêndios. Marcelo, ontem na sessão, a gente antes fez aqui o Conecta ao Vivo e falamos de alguns projetos que seriam apreciados e nós tivemos algumas aprovações, ou seja, projetos que agora seguem para a sanção do governador, né? Isso, um deles, o que gerou mais polêmica, gerou mais discursos, foi o projeto da Política Estadual de Transição Energética Justa, um nome bonito, para a região sul. Na prática, qual é o objetivo desse projeto? É estabelecer uma política de longo prazo, de muitos anos, para que a região carbonífera deixe de ser dependente da exploração do carvão mineral, porque hoje o carvão mineral do sul, ele basicamente é utilizado para a geração de energia na usina termoelétrica Jorge Lacerda, lá em Capivari de Baixo. Cerca de 20 mil empregos estão relacionados com essa cadeia do carvão. O objetivo dessa política é fazer com que, aos poucos, perca-se a dependência dessa produção de carvão e aí o Estado possa utilizar de outras ferramentas para gerar emprego, gerar renda, principalmente na área de tecnologia da informação. E de energias limpas, energias renováveis, energia solar, energia eólica, porque, de fato, o Brasil assinou acordos internacionais para reduzir e até acabar, no longo prazo, com o uso de combustíveis fósseis, carvão mineral, e não vai mais poder utilizar daqui a alguns anos isso. E a região hoje depende muito disso. Os deputados falaram muito sobre essa questão. Eles entendem da necessidade de trocar o carvão mineral por energias limpas, porém, se você fizer isso de forma brusca... Muito abrupta, acaba que tem um reflexo econômico, né? ...vai causar um estrago na economia da região muito grande. Um reflexo econômico enorme, né? Então, para evitar esse mal maior, nós não tivemos só votos favoráveis. O deputado Padre Pedro Baldeceira, por exemplo, criticou o projeto, indicou que o projeto não respondia as perguntas que fazia, não era muito explícito nas metas, mas, mesmo assim, o projeto foi aprovado por maioria de votos. E já está caminhando para a sanção do governador. Marcelo, então hoje existe a expectativa da sessão ordinária, a votação desses projetos que nós citamos aqui para vocês, e às quatro e meia da tarde, também com transmissão ao vivo pelo YouTube, pelas redes sociais, aquela reunião conjunta que deve apreciar boa parte dos pacotes do Instituto do Meio Ambiente, da Agência Reguladora de Saneamento de Santa Catarina, dos servidores da saúde, servidores da infraestrutura, né, Marcelo? Há uma expectativa de que, de repente, essa reunião seja um tanto extensa, né? Sim, porque são 25 projetos. Porque já teve alguns analisados. Alguns foram analisados. Realmente deve ser uma reunião extensa. Não é uma reunião para a votação dos pareceres, é uma reunião para a apresentação dos pareceres, e aí vai ter aquelas discussões. As emendas também, né, Marcelo? Porque os deputados podem, né, e, aliás, é um direito, enfim, uma prerrogativa do parlamentar, de fazer emendas, sugestões ao texto original dos projetos. E quando se trata aí da carreira pública, né, enfim, plano de carreira, reajuste salarial, redução de categoria, de nomenclaturas, os deputados também ouvem os sindicatos, ouvem as categorias e, a partir daí, começam a construir emendas que podem ou não ser acatadas. Nessa reunião, algumas emendas devem ser sugeridas, né, Marcelo? Chegaram a ser apresentadas mais de 70 emendas para esses projetos, Helen. Bastante. São emendas de origem parlamentar, porque o objetivo é que realmente haja, digamos assim, o maior número possível de... Que isso não cause problemas para o Estado futuramente, né? Porque existe uma preocupação. De um lado, você garantir o reajuste, que é justo para o funcionário. Algumas categorias há anos estão sem reajuste, mais de oito anos sem reajuste. E, ao mesmo tempo, não causar aí um comprometimento muito expressivo da receita do Estado. O Estado atravessa um momento bom com a sua receita, porém, a gente sabe que, infelizmente, isso é cíclico. Do mesmo jeito que hoje a arrecadação está boa, pode acontecer alguma coisa que comprometa a arrecadação. Por exemplo, a gente não... Ninguém poderia prever a pandemia da Covid. Exatamente. Por exemplo, né? A pandemia atrapalhou vários planos de crescimento econômico do país, enfim. Inclusive, durante os dois anos, praticamente, que a gente tem de pandemia, a categoria, o funcionalismo, o público, em geral, não teve reajuste. Sim, ficou engessado ali, né? Nem reposição inflacionária, nem ganho real. Então, aliás, um dos motivos do Executivo mandar tantos projetos assim é porque, a partir de agora, a partir de 1º de janeiro, acaba aquela chamada Lei Mansueto, que é uma lei complementar, que proibiu que os municípios aumentassem gastos para possibilitar o enfrentamento da pandemia. e, com isso, acaba o efeito dessa lei em 31 de dezembro, e a partir de 1º de janeiro, os poderes podem conceder reajuste para os seus servidores. Obviamente que a construção de um plano de salarial, reajuste salarial, de troca de nomenclaturas e de construção de plano de carreira se constrói a muitas mãos, né? É governo do Estado, é parlamento catarinense, são as entidades sindicais, as categorias envolvidas. E toda essa discussão deve ganhar um peso aí, deve ganhar, vamos dizer, digamos assim, que os dados começam a ser oficializados hoje, a partir das 4h30 da tarde, ao vivo, aqui no Palácio Barriga Verde. E você acompanha ao vivo no canal do YouTube, na TVA e nas nossas redes sociais. Lembrando, Suelen, que até a dinâmica das sessões ordinárias mudou em função desse volume grande de projetos, né? A sessão ordinária, geralmente, começava às 2h da tarde, até às 4h eram os pronunciamentos dos deputados e às 4h da tarde começava a ordem do dia. A ordem do dia está sendo antecipada. Inclusive, em algumas sessões, ela vai ser antecipada para as 2h da tarde. Já foi antecipada na semana passada para as 3h. Mas em algumas sessões, em função do volume de projetos e da discussão que esses projetos devem ocasionar, que eles vão gerar, né? Vai antecipar para as 2h da tarde. Então, realmente, serão dias aí bem intensos, não só nas comissões, mas também em plenário, porque as atividades da Casa vão até a próxima quarta-feira. E, constitucionalmente, dia 23 de dezembro, que é a quinta-feira que vem, começa o recesso parlamentar. Portanto, até quarta-feira, você pode acompanhar todas as decisões do Parlamento Estadual, seja relacionadas ao serviço público estadual, seja relacionadas à saúde, à educação, enfim, que vão impactar no dia a dia de todos nós catarinenses. Você acompanha ao vivo, aqui pela TVA ou pelo YouTube e pelas nossas redes sociais. Agora você acompanha a sessão ordinária desta quarta-feira. Até mais e uma boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho